Boa noite, Paraná. Execução na comunidade Portelinha. Mais uma. Vizinhos escutaram tiros e três pessoas foram executadas. Uma das vítimas é uma mulher que estava grávida de sete meses. Nós estamos com a unidade móvel da RIC TV Record posicionada. Eu vou direto conversar com a Bruna Frener, que está no local onde o crime aconteceu e me traz as novidades ao vivo para o nosso estado às 18 horas. Boa noite, Bruna. Boa noite, Paulo Gomes. E para você que acompanha o Cidade Alerta, Paulo, essa situação aconteceu por volta da uma e meia da tarde de hoje aqui no bairro Santa Quitéria, conhecida como Portelinha, na comunidade da Portelinha, em Curitiba, e nós estamos bem em frente à casa onde esse crime aconteceu. Três pessoas mortas, Paulo Gomes, três pessoas mortas, sendo duas mulheres. Uma delas, a informação da polícia que estava grávida, essa mulher estava grávida, a polícia ainda vai ter, vai ser feito exame ainda para saber, mas Paulo, eu tenho até um comentário aqui para fazer para você, que a gente ouviu dos moradores aqui, que quando a polícia, a ambulância chegou para verificar se havia alguém ainda com vida, a criança ainda estava se mexendo dentro da barriga dessa mãe. Primeiro chegaram os moradores, constataram isso, daí quando a ambulância chegou, já estava sem vida. Essas foram as informações extraoficiais. A informação da Delegacia da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa é de que tudo ainda vai depender de laudo para a gente ter certeza e falar aqui. A informação que nós temos é que ela estava grávida de sete meses. Paulo, aqui é a casa onde o crime aconteceu, a porta está aberta, a polícia já liberou aqui a casa. Eu quero saber de você, Paulo, se você quer que eu entre agora aqui na casa para mostrar para você. Tem bastante sangue aqui, você quer que eu entre agora, quer deixar para depois? Bom, vamos fazer o seguinte, só cuidado pessoal aí com as imagens, lembrando que nós estamos às 18 horas e 2 minutos, mas sim, compromisso de programa ao vivo é a notícia dada na hora. Entra sim, Bruna. Então vamos lá, vamos entrar na casa, aqui é uma casa bastante simples, tá? Muito sangue mesmo aqui, olha, a situação está bem tensa aqui dentro, foram muitos tiros, Paulo Gomes foram mais de 20 tiros, sangue, muito sangue também no banheiro, aqui onde nós estamos, 3 pessoas mortas, a gente tem informação, está bem escuro mesmo, porque está sem luz aqui, a gente tem a informação de que uma das mulheres, ela correu para o quarto para tentar se salvar, mas ela não conseguiu, ela também foi atingida então pelos tiros, né? As informações também de moradores aqui da região é a seguinte, uma pessoa estava lavando a louça, começou a ouvir os disparos, saiu correndo então, quando chega na rua, viu dois homens correndo. E a informação que essa pessoa passa para a polícia era de que um desses homens usava bala clava. Olha, Paulo, eu vou sair aqui dentro da casa, tá? Porque eu confesso para você que dá um pouco de receio ficar aqui, essa região, ela é conhecida pelo tráfico de drogas, acabamos de receber uma informação que houve uma disputa aí por conta do tráfico de drogas e que essas mortes então estão relacionadas a essa disputa. Claro, tudo está sendo investigado pela divisão de homicídios e proteção à pessoa, então tudo ainda é extraoficial. As identificações dessas pessoas, as duas mulheres ainda não foram identificadas, o jovem de 22 anos, nós conversamos com a mãe dele por telefone, ela me passou a foto inclusive dele, é um ateus de 22 anos de idade, eu perguntei, mãe, ele morava, estava morando nessa casa? Ela disse que tinha pouca informação em relação a isso e ela também disse que ela não sabe quem são essas mulheres. Outra informação também repassada pelos moradores era de que essas duas mulheres são de ponta grossa, eram de ponta grossa e estavam aqui há pouco tempo. Olha, Paulo, a situação é delicada porque essa é uma região, até o Eric pode mostrar pra gente, né, que é conhecida realmente por conta do tráfico de drogas, então há essa disputa, essa briga por conta do tráfico de drogas. Aqui ainda, Paulo, também me passaram essa informação, eu não fiz esse crime, mas me contaram que recentemente houve outro homicídio bem em frente a essa casa, também por conta da disputa de tráfico de drogas. Nós preparamos uma reportagem que daqui a pouco eu trago ela completa aqui no Cidade Alerta, Paulo. Obrigado a Bruna Frenner, a qualquer momento ela volta com novas informações, mais um assassinato nesta região. Mais, porque foram muitos os que nós já noticiamos. Desde 18 horas, 5 minutos, quero agradecer a você que mais uma vez abre as portas do seu comércio, da sua casa, há anos para o nosso Cidade Alerta, Paraná, para o Paulo Gomes, a RIC TV Record. Muito obrigado, genus do dia. Três pessoas são executadas, uma grávida está entre as vítimas. Agora, qual seria a motivação do crime? Deixa eu conversar com a Bruna Frenner. Se nós temos, Bruna, se nós temos três pessoas mortas, se nós temos uma grávida cujo o nascimento da criança já estava por vir, obviamente, quanto a isso não temos a menor dúvida de que se trata de uma execução. E quando nós temos execução, Bruna, eu não quero, eu não estou te induzindo na resposta, mas é pela nossa experiência jornalística. Tenho um desacerto aí. Isso, Paulo, até porque em conversa ali com o delegado Vitor Menezes, que atendeu o plantão dessa ocorrência, a investigação depois não vai ficar com ele, vai ficar com outro delegado, mas ele mesmo falou que a área ali, pelo que ele ouviu das pessoas, algumas testemunhas ali do local, tudo indica que vai por esse caminho. E a gente também conversou com uma pessoa ali da região, ainda pouco, e essa pessoa falou que na hora eles não querem falar, né, Paulo? Vê o movimento da polícia, eles ficam com medo, realmente impera a lei do silêncio. Mas o nosso retorno ali para o local do crime agora, a gente recebeu essa informação. O homem chegou perto e falou, olha, eu vou falar para vocês o que acontece aqui. É disputa de tráfico de drogas, aqui é briga de poder, esses tempos morreu mais um aqui. Então, tudo indica que é por esse caminho. A gente vai agora assistir a reportagem, qualquer coisa, daqui a pouco a gente volta a conversar. Vamos lá. Uma e meia da tarde desta terça-feira, bairro Santa Quitéria, aqui em Curitiba, a população começou a ouvir vários tiros. A casa de madeira, que o Eric vai mostrar agora para a gente, ali dentro estavam duas mulheres, sendo uma grávida de sete meses e um homem, ou seja, três pessoas. Essas três pessoas foram executadas. Nesse momento, a polícia militar está ali. Agora a gente aguarda a chegada da polícia civil, a polícia científica também. Matheus Pereira da Silva, de 22 anos, é uma das vítimas. As duas mulheres que estavam com ele na casa ainda não foram identificadas. O crime foi na rua Cleia Maria Salvador. A região, conhecida como Porta Linha, tem com frequência ocorrências relacionadas ao tráfico de drogas. A Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa investiga o caso. É uma zona de intensa movimentação de tráfico de drogas, pelo que a polícia tem conhecimento, e a execução também remonta a casos típicos de tráfico de drogas também. A entrada no imóvel teria sido de forma não consentida, teria tido ali algum arrombamento na porta, e todos receberam vários disparos de arma de fogo. Foram mais de 20 tiros. Para fugir, uma das mulheres tentou se esconder debaixo da cama. A outra moça estava dentro do banheiro e o rapaz estava na cozinha. Um dos moradores aqui da região contou para a polícia que conseguiu ouvir os disparos, veio até a rua, quando percebeu dois homens fugindo. Um deles usava balaclava. Na fuga, um dos homens também deixou um chinelo para trás. A polícia chegou até o endereço da rua de cima, poucos metros de onde o crime aconteceu. Três jovens que estavam na casa foram abordados, porque dois deles tinham as mesmas características dos atiradores. Mas, por enquanto, não há confirmação de que os suspeitos do crime tenham sido encontrados. Deixa eu conversar aqui com a Bruna Frenner. Bruna Frenner, nós sabemos que execução houve, volta a repetir, execução houve, desacerto houve, mas, mas, muitas vezes os bandidos descontam em pessoas que ele quer pegar, um já pega todo mundo e dane-se. Será que as mulheres tinham algum envolvimento nessa história? Olha, Paula, essa é uma grande pergunta que até mesmo a polícia civil ainda não tem a resposta. Pelo menos não tinha até a saída da nossa equipe ali do local. E o que uma coisa que eu ouvi também ali ainda há pouco foi a seguinte, um dos homens que estava na rua, né? Ele falou o seguinte, Bruna, a gente não vai perdoar a morte da grávida, porque a criança não tem culpa, a pessoa falou isso pra mim na rua ali perto dessa casa. Então, assim, fica realmente esse questionamento, né? Será que essas duas mulheres... Porque a informação que nós tínhamos, Paulo, é de que essas duas mulheres eram de Ponta Grossa, estavam aqui há pouco tempo, aproximadamente um mês, e que estavam, então, com o Matheus nessa casa de madeira. A gente nem tem a confirmação de que essa casa era onde essas pessoas moravam. Ali, quando a gente entrou agora na casa, deu pra ver, né? Que tinha realmente indícios de que alguém estava morando ali. Mas pode muito bem também ser uma biqueira, viu, Paulo? Obrigado, Bruna. Obrigado. Bom, gente, agora eu quero que você...